Eu chamo o doutor Luiz Garcia, então, para o momento final desta sessão e desta etapa. E, Walter, eu vou te tirar a primazia. 3x2 para o Brasil na final, viu? Que bom, hein? Obrigado. Fizemos uma enquete aqui dentro, ninguém saiu, ficou todo mundo aqui presente. Já são 3 horas da tarde, nem o branching que era para ser às 11 horas foi feito. Os senhores são extraordinários. Esse país vai na frente porque tem gente como vocês. Meus parabéns. Doutor Elipas, eu quero agradecer e parabenizar o senhor por ter ficado aqui todo o tempo, escutado todas as palestras. Eu tenho convicção de que aqueles, os seus companheiros de diretoria que não vieram aqui, deixaram de absorver alguma coisa. E os outros companheiros nossos, das nossas empresas, que não vieram porque não quiseram, porque não puderam, tem certeza absoluta que perderam demais da conta, porque foi muito, muito rico esse nosso painel, no meu entendimento. Doutor Walter Pinheiro, é uma pena, nós não temos tempo, porque nós temos as respostas que o senhor, que tanto angustia o senhor, resposta para renovação e não novação de contrato, resposta para a tarifa básica. Tudo isso nós temos respostas que a gente poderia debater, e eu tenho a impressão que o Abrode vai fazer isso com o senhor. O Mauro de Oliveira, a carta da Telebrasil é o novo modelo, Mauro, é o novo modelo que nós vamos levar para você, para você encaminhar ao ministro, e queremos que chegue até ao presidente da República, toda a comissão, essa coisa toda. Eu estou encerrando, vou passar a chave para o Abrode, mas eu não posso deixar de agradecer todos aqueles nossos auxiliares dentro da Telebrasil, e meus companheiros extraordinários, o Birro, o Perrone, o Pauletti, o Genesini, e o Fadanelli, que nos ajudou tanto, tanto, teve que deixar a diretoria, que foi para os Estados Unidos, agora voltou. Por favor, Abrode, assuma a sua posição, que eu sei que você vai ser muito feliz com essa equipe que você tem. Meus parabéns e felicidades.